E aí galera, beleza? Aqui é o ArteVe, Ciro e Salve para mais um VideoBlox E hoje, galera, estamos aqui com um dia de veterinário Eu e a Moonkiss vamos ser veterinários e vamos pegar um cachorrinho, adotar ele, vamos verificar Pelo que eu vi ali do lado, João, eu trabalho no café É o que? O que eu vi ali do lado? Eu trabalho no café, esse é da limpeza, tá? Sim, e o que tem? Eu não sou veterinário, não Tudo bem, então não cuide do seu cachorrinho, não, eu vou cuidar do meu Beleza, galera, vamos lá agora pro veterinário A gente tem que ver o cachorrinho, ou o animal que a gente vai adotar, né? Verificar se ele tá bem O que? Você quer um gato? Ah, não, pega, não tem gato aqui não Eu não sei se tem gato, tenta procurar um gato aí Seguinte, a gente pode escolher os animais que tem aqui Tem aqui, o unicórnio, meu! Não é mais Não é mais Tem que pagar, ah, não quero um unicórnio, não Tem um monte de peixe, um arara Pagar mesmo? Olha eu aqui, um gatão Tem que pagar mesmo pra ter um unicórnio? Tem, tem que pagar pra ter um unicórnio, não quero ter um unicórnio Não, eu não quero um unicórnio, não Não quero uma arara, tem uma arara vermelha, tem um gato branco, gato preto Eu vou pegar esse aqui que parece o Banguela E o Banguela me lembra o Monquise Vem cá, e aí gatão, beleza? Eu vou escolher... Pode cuidar do... Do que? Sabe? Cuidar do unicórnio Você vai cuidar do unicórnio? Porque tem que saber como eles estão Eles estão doentes, cadê meu gato? Gato, passa aqui Como é o Banguela no nome dele? Pimpeu Que? Pimpeu? Pimpeu Ele tá cagando no corredor com o seu cachorrinho Ah, João, é você aí que eu tô andando com o cabelo Você tá andando na frente? Como é que examina ele? Então, a gente tem que chegar nas partes Doente é pra ver se ele... A mesa é pra ver se ele tá doente, né? Sobe aqui gatinho Ele, deixa eu ver... Ele tá um pouco doente Vamos ver se ele tá com sede Sobe aqui gatão Ó, ele tá com muita sede Vamos ver o peso dele, galera Parece que ele tá no peso ideal, né? Pra raça dele e tudo mais Tá um pouco acima do peso Por quê? Tudo bem Vamos lá pro teste sanguíneo Sobe aí Ok, ele tá com muita energia Vamos lá pra temperatura corporal dele Vamos ver se ele tá muito quente Ele tá um pouquinho quente Mas não tá tão ruim, não Se ele tá com fome, tá com fome, não Fazer o rachis no meu gato Opa! Meu Deus, ele tá com muita fome Gatinho, vamos lá Vamos lá, gatinho A temperatura do meu tá elevada A temperatura do meu tá um pouco elevada também Vamos pra sala de dormir A temperatura dele É, onde é que tem a temperatura? É pra baixar a temperatura Aqui, é baixar um pouco Sobe aí gatinho Também tô indo, também tô indo É aqui mesmo, tem que ir Eu não sei Vai nela Se der errado, a gente consegue Peraí, eu acho que é aqui Aê, boa Aê! Trocamos o queijo Boa, ninguém viu, ninguém viu Sobe aí Boa Dá pra ir mais duas vezes? Aê, boa Mais uma vez gatinho Sobe aí Tá quase bom Aê, boa Temperatão do meu gato ficou bom agora Agora, galera Meu gato tá o quê? Tá um pouquinho gordinho Vamos fazer isso com ele agora Vamos lá, gatinho Sobe aqui Aproveita e vai junto Sim, sim Sobe aí gatinho Olha aí, boa Nossa, meu gato é muito treinado, galera Que energia Beleza Fome Tá, e fome a gente faz o quê? Ok, completou a fome Não sei o que eu fiz Mas completou a fome Agora vamos pra sala Pra ver se ele tá doente Tem que comer um negócio de peso Que é lá atrás Do peso? Não, já fiz ano de verão? Não, não Peso aqui Já fiz já do peso dele O meu quer comer Ah, você quer comer Ele tá bem magrinho O meu, ele tá um pouco doente Vamos pra sala lá Ver se ele tá pesando alguma coisa Porque ele tá um pouco doente Cuidar de animais é maravilhoso, né, Diego? Sim Eu mesmo cuido de um dragão todo dia É, sala Aqui vamos cuidar Eu acho que você tá ofensivo Não, não Eu falei você não Você tá identificando por quê? Não Ok, meu gato tá um pouco doente Vai gato, Tim Sobe aí O dia, eu tô indo cuidar do meu também Do seu gato? Eu tô bem, irmão Obrigado pela preocupação Irmão, do meu au-au Ah tá, do seu cachorro Ah tá, tá bem Ele tá quase bom Tá perfeito! Boa, meu gato ficou ruim Agora eu tenho que retornar ele pro gerente Pra ajudar Ok, tudo bem Vamos deixar ele na recepção Ó, a gente somos muito veterinários Então a gente tá cuidando bem dos animais Meu Deus, eu não tô pra fazer Adeus Adeus Tá bom Tá bom Tá frio Ok, agora a gente tem que pegar outro animalzinho Qual animal você vai escolher? Um pato! A galinha! É um pato Ah tá, a primeira galinha Foi mal Por que você não pega o Jeremias? Vem, pato Patinho Monquês Vai ser o nome dele Ô, ganhei dinheiros aqui Por ser um veterinário Vamos, Jeremias Vai ficar tudo bem Deixa eu ver Meu gatinho Eu acho que Meu gatinho não Meu patinho Vamos ver Sobe aí Ô, meu Deus Coitado de Jeremias O meu não tá nem com sede Deixa eu ver se ele tá doente O patinho Tá um pouquinho doente Vamos ver Teste sanguíneo Ô, esse pato Tá quase perfeito Mano, esse pato aqui Tá muito bem Monquês Jeremias tá péssimo Ah, ele tá um pouco fome Vamos ver o peso dele Cuidado de Jeremias Oxi, esse pato tá muito bem, galera O que que esse pato tá fazendo aí, então? Ele só tá um pouco de fome Mas é só comer Deixa eu ver a temperatura dele Tá um pouco baixo Vamos aumentar um pouquinho Meu Deus Vamos lá, Jeremias Temperatura Vamos agora fazer atividade física com ele Sobe aí Sobe aí Ah, ele tem que pegar mais peso Já que ele tem que ir pra sala Ele levanta a meio de peso O que é aqui? Pobre Jeremias É aqui? É aqui É aqui Perfeito Comeu Ele tá muito doente Ah, ele tá com fome Come Você tá alimentando o pato? Alimentando o pato E aí? Vai ver o pato Patati, pataco lá Ele tá aprendendo energia Como é que pega energia? Eu sei que o meu tá doido Doido de que? O meu tá muito doido Eu não sei Mas ele tá doido Energia Aqui a sala Ele vai ter que ir pra cirurgia Cadê ele? O que? Cadê ele? Vai pra cirurgia, amor? Chama ele aí O meu também Ele tá doente, né? Ele tá um pouquinho doente só Deve ser um pequeno resfriado O meu não O meu tá muito mal Mas Jeremias vai ficar tudo bem Eu vou cuidar de você Passa o misture Meu Deus Não precisa misture não, Casey É só dar um remédio Passa o remédio errado Cuidei dele, tá bom Tá ótimo Beleza, o meu também Tá 100% Vamos lá, patinho Jeremias tá 100% agora Boa, Jeremias O meu patinho também Vem, patinho, Casey Eu amo você Te vejo em casa Deixa ele aqui Você quer pegar mais um outro animal? Vamos pegar um outro animal Deixa eu ver qual animal aqui O que você pegou? Não consigo saber Cachorrinho? É um pouquinho da Índia? É um pouquinho da Índia É um lagarto O que é isso? Vem, tixinha Ah, tixinha? É porque é lagarto Tixinha Lagarto, tixinha Ah, não Cuidado por ser o bicho Não esmagar o meu Olha o meu porquinho da Índia Tô com medo de esmagar O meu bichinho aqui Por que eu vim pra... Eu fui... Eu fui selecionar pra outra Sala ali no exame na ação Será que é a mesma coisa? Acho que é Deve estar lotado aquela ali 10 sanguíneos Meu Deus, ele tá muito ruim Não pode ser Meu Deus, esse... Nossa, larga a tixa Vai, larga a tixa Vai, tixinha, tixinha Vai, tudo certo, amigo Só vai aí Nossa, o meu tá muito acima Ele tá muito doente, Munkase Nossa, coitadinho Eu vou cuidar dele Sai daí, ô Ok, a temperatura dele tá boa Tá, tipo, perfeita O resto não tá Vem comer aqui, bichinho Tão lindinho Vou cuidar tanto do meu porquinho Come aí Come Come Como um pouquinho Beleza, acorda Eu queria perguntar um negócio Esse negócio de temperatura aqui Sabe, você sabe Tem frio, quente É com micro-ondas E um frigobar Então Não tenho certeza Não tenho certeza Mas eu acho que não é E eu não sei pra onde tem que ir agora Ah, achei Que salve energia Tinha Quanto tempo Tinha Você gostou mesmo da minha lagarta É, Tia Eu tô cuidando aqui do meu porquinho Então eu cuido bem dele Vem cá, Tia Meu Deus, peraí Não é um porquinho da... Peraí É um porquinho mesmo Era uma capivara esse tempo todo É um porquinho da ele Um porquinho da ele Ok, o meu tá com sede Tá com sede Ele tem que beber água Onde tem água Não sei onde tem água Não sei onde tem água Não sei onde tem água Cuidado do meu porquinho da índia Não, você vai malhar com ele Vai tá com sede Vai malhar com ele Vai dar tudo certo Com sede? Vai Tem que beber água Você vai ver que não vai dar bom Vai malhar com ele Eu não, coitado Tô falando sério Não vou patatar ele Coisa errada Tá bom Você não quer ver Ok, eu quero saber onde é a sala de... Cirurgia, aqui Olha o drago É um porquinho da índia Eu te amo Eu fiquei se apaixonando um porquinho da índia Ele é homem, apaixona por tudo quanto animal, né? Ô, coitadão O que é isso? É verdade Bom, pessoal Todo mundo tá tudo cuidado aqui, ó Tá bem cuidado Cadê? Tá aqui, ó Cadê? Liberou o filho dela Meu Deus Eu ganhei um monte de dinheiros fazendo uma coisa que eu gosto Isso é uma coisa boa, galera Isso é uma coisa boa Mas, bom, galera O nosso índio do veterinário vai ficando por aqui É muito que eu tô trabalhando aí Porque ela é uma guerreira Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou do seu like aí Eu acho que é muito importante o canal Esse foi um vídeo Simulador do veterinário Então, valeu, galera Beijos E até Mais Fui